Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar algumas das refeições que eu fiz na maternidade Essas refeições que vem o pão, são no café da manhã E geralmente em cima vem uma geleia ou esse feijão doce que é o azuki Mas também foi servido o arroz no café da manhã como se fosse um almoço ou uma janta Porque para os japoneses é bem comum eles comerem arroz logo de manhã Bom, eu já não consigo lembrar o que é almoço, o que é janta, o que é café da manhã Porque já faz quase dois meses que eu saí de lá da maternidade E eu peço até desculpas porque eu não estou conseguindo editar os vídeos rápido para estar liberando no canal Mas por causa que eu estou cuidando das meninas aqui Eu gostei bastante das refeições de lá Eu já tinha gostado da vez que eu tive a Aninha Só que o Júlio gostou mais das refeições na época da Aninha Porque dessa vez teve bastante nabê Que é um prato onde os legumes, a comida, ela está mergulhada na água Para os acompanhantes os preços das refeições eram assim Café da manhã 100 yen, almoço 300 yen e janta 500 yen É um preço até que barato e a maioria das refeições é bem típica japonesa E um ou dois dias depois de você ter o neném, o médico manda uma sobremesa para você e para o acompanhante Então aqui é uma das refeições que eu mais gostei Que é um espaguete com frutos do mar, harumaki Salada A pizza Uma sopinha de cebola E o creme brulee, não sei se é assim que fala Que é uma sobremesa deliciosa Então era isso, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo